Justin Bieber é um imprudente, pelo menos para duas pessoas do estado do Texas, nos Estados Unidos. No início do mês, ele escreveu para cerca de 19 milhões de fãs na internet, me ligue agora, divulgando um falso número. A mensagem foi apagada minutos depois, mas o estrago já havia sido feito. Como resultado, duas pessoas não tiveram sossego, seus telefones não pararam de tocar. Agora, eles querem que o cantor pague por sua irresponsabilidade. Além do dinheiro, as vítimas pedem ingressos para os netos e um pedido formal de desculpas de Justin Bieber. Em 2010, ele divulgou o número do celular de um adolescente, após o garoto ter hackeado a conta de um amigo de Bieber para conseguir o número do astro. Na época, o processo não passou de ameaça, mas agora o incidente vai mesmo parar nos tribunais.